Fala meus amigos, como é que vocês estão, hein? Tudo beleza? Galera, é o seguinte, estamos aqui pra continuar a nossa série do Spider-Man Miles Morales e vamos lá, bora seguir aqui em frente, né? Se você não assistiu o primeiro vídeo, por favor, volte e assista, porque foi muito legal. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sino e deixa o seu like. E vamos continuar agora de onde eu parei, exatamente de onde eu parei, no último vídeo, que eu sempre continuo de onde eu parei, a não ser que eu tenha fechado o jogo. Aí vai ter que ser de outro momento, né? Mas enfim, simbora lá que eu estou gostando bastante desse Spider aqui, Miles Morales, né? Aliás, graficamente, o jogo tem uma boa evolução, provavelmente pelo 4K, né? Provavelmente pelo 4K. Vamos encontrar o amigo do Miles aqui no parque. Hum, acho que eu já sei o que é. É o traje, garotada, é o traje. O que? Nunca viram alguém trocar de roupa no Central Park? Pronto. Como ficou? Vamos lá. Agora, no vídeo anterior eu tinha mostrado os menus, mas ainda não tinha os trajes, né? A aba ali dos trajes. Você desbloqueou um novo traje? Vamos apertar aqui. Trajes podem ser equipados no menu trajes da página trajes. Não me diga. Volte aqui quando desbloquear mais trajes ou se quiser trocar o seu traje atual. Beleza, muito obrigado. O Peter deixou aí uma interface com a voz dele pro Miles, né? Certo. Posso mexer? Não. Acho que eu tenho que... Ah, eu tenho que equipar aqui. Pera aí. No caso eu tenho o traje esportivo, que é esse traje aqui. Eu acho que esse traje seria uma referência... Acho que seria uma referência ao traje dele do... Se bem que não, porque tem aqui embaixo, né? Eu acho que seria uma referência ao do... Do Aranha no Aranha Verso, né? Do Spider-Man lá no Aranha Verso, né? Do desenho. Vou deixar esse aqui novo, que me parece, galera, ser o traje clássico do Aranha, só que com algumas modificações aí, né? Certo? Eu acho que é só. Acho que não dá pra mexer em mais nada aqui que as modificações do traje. Olha, que legal. Chegou até perto ali pra... Pra ver tudo que a gente vai modificar. Legal, cara. Mas a gente vai ver isso com o tempo. Não vai ser agora, né? Vamos sair. Certo. Um presente do Peter, né? Bem-vindos ao Apenas os Fatos. Comigo, seu apresentador de confiança, J. Jonah Jameson. O quê? O Pete configura o traje pra tocar o programa do Jameson? Que masoquista. Mais notícias, ouvintes. Meu especial de Natal foi cancelado por causa do caos criado pelo justiceiro mascarado. Deve ter coisa melhor. A galera tem falado bem desse. Oi, eu sou a Danica Hart e esse é o Danicast. Onde eu falo sobre as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Qual é o assunto de hoje? Corretores de valores, faculdades privadas, a galera que inventou a reprodução automática nos vídeos da internet. Não. É óbvio que vamos falar da vitória dos Spiders contra o Rhino. Me inscrevi. Danicast, meu novo podcast preferido. Danicast. Eu tava deixando ela falar aí, né? E o Jameson também pra gente ver o que ele ia falar. A partir daqui, galera, a partir desse vídeo, tudo pra mim é novo. O primeiro vídeo, infelizmente, eu tive que gravar duas vezes porque a primeira vez que eu gravei deu errado. Então, a partir daqui, pra mim, tudo é novo e eu gosto assim, né? Eu gosto de ter a primeira reação do vídeo aqui com vocês. Ó, eu acho que a gente tá vindo aqui pra ver alguma coisa que o Peter deixou aqui para o Miles, né? Iniciar desafio. Vamos lá. Desafio de combate. Miles, se prepara para o seu primeiro desafio de treino holográfico. Os desafios estão espalhados pela cidade. Cada um cobre um movimento ou técnica nova. Esse aqui é focado em improviso acrobático. Se posiciona pra começar. Treino holográfico? Ah, eu tô dentro. Vamos lá. Ó, segura e quadrada para executar um lançamento. Isso aí a gente já sabia, né? Agora atacar ele enquanto ele está no ar. Beleza. Chute e suspense. Tá, como é que é o chute e suspense? Segura e pra pular. Ah, tá. Entendi. Tá, eu acho que só preciso fazer uma vez. Achei que tinha que derrotar o inimigo. Desarmar. No caso, que é o que eu já tinha feito, que é segurando o triângulo, né? Ele tira a arma do oponente. Combinar os dois movimentos? Tá, o lançamento aéreo. Segurar o inimigo pra puxar ele pra baixo. Beleza. Ótimo pra controlar os dois. E o que eu acho que eles fazem celulares? Ah! Pula! Pega aí! Toma. Aqui a gente usa de tudo, amigo. Voltando a surpresa. Pensa rápido. Ah. Ah, o golpe Venom. O golpe Venom. O golpe Venom é um ataque Venom que atinge o chão... Que atinge o chão e causa atordomamento Venom em inimigos próximos. No caso, eu seguro o L1 e aperto o quadrado e X ao mesmo tempo. Vamos lá. Hum. Isso é legal, hein? Hã? Olha. Caraca, a imagem ficou muito bonita, cara. Caraca, a imagem ficou muito bonita, cara. Iniciando a palestra. Opa. Cadê a finalização? Eu tava tentando fazer a finalização, mas não tava ainda. Aliás, já dá pra fazer... Agora não é treinamento mais, não. Agora é pra valer. Opa. Não, eu tava querendo pegar o carinha ali com a arma. Mas tudo bem. Ah, aliás... Calma aí, ó. Vem aqui. Boa. Já tava cheio ali o poder Venom já. Finalização. Boa. Na verdade, agora eu vou usar... Caraca, agora eu tô usando os bonecos holográficos do Peter pra treinar e também os criminosos. Isso. Agora eu vou usar o socão Venom, cara. Pô... Nossa, gostei, cara. Socão Venom. Acabou? Tá. Consertar o simulador. Então tá. Ah, no caso ele tá pegando a informação de onde tá na cidade espalhado esses desafios pra gente tá fazendo, né? Esse aqui, no caso, foi o primeiro. Que está sem classificação. Ué, mas eu não acabei de fazer. Devia ter uma classificação aí, né? Bom, vai ter que fazer depois. Aqui, no caso, já tem aqui a casa do Miles, no Harlem, né? E toda a cidade. E a cidade inteira aqui cheia de treinos do Pete. E aí, no caso, eu acho que você devia checar o Roxxon Plaza na volta pra casa. Eu acabei de passar lá e certeza que estavam invadindo ele. Ah, tá. Vou dar uma olhada. Aí, conta mais sobre os seus Spider-poderes novos. Acho que é um tipo de descarga bioelétrica. Ou eletricidade estática sobrecarregada. Tá, vamos bolar um nome. Que tal... Então tá, por isso que ficou o nome Poder Venom. Galera, eu nem me movi aqui do local. Que eu tava tentando ver se esse local que a gente tava era um desafio meu. Senão eu ia tentar fazer de novo. Mas não é. Então, vambora lá pro local correto da missão, né? Vamos embora, meu amigo. E, aliás, tem a habilidade pra usar, mas eu vou usar depois, tá? Vou passar por baixo da ponte. Velocista 1, hein? Arrasante nível 2. Arrasante nível 2. O link tá no meu blog. Um roxo. Um roxo. Seguindo... Seguindo... Salomão... Como isso é possível? E a resposta? É o Nuforme. Só um recipiente dessa substância revolucionária já basta pra suprir o Harlem com energia limpa e segura pelos próximos 500 anos. Em breve, vamos inaugurar Reatores em toda a Manhattan E depois, no mundo Prepare-se para um mundo movido Aniforme Roxxon Sempre com você O que foi isso? Tá O L2 e o R2 para dar um impulso para a gente entrar Tá, para o lado de cá Aliás, ó Lembrei aqui que ele tem o O sentido aranha, né? Dá para detectar as coisas O que eles iam fazer? Novos inimigos aqui, galera Pressione L1, né? Para a gente dar um soco Venom aqui no oponente E ele adotou o mesmo nome, né? Que o amigo dele Colocou Toma Só vim Só vim Caraca, ele me acertou ainda Na verdade, ela Ou é ele Não sei Acho que é ela Quebrou o meu combo ali O combo que eu queria fazer Muitos combos Vamos soco Venom Fiquem longe desse ataque elétrico Ou sei lá o que Não mais, amigão Vou mostrar o nosso poder Ih, não acertou ninguém ali Caraca, usei na hora errada Só vim, gente Ih, me acertaram de novo, cara Estão quebrando meus combos aqui, galera Aliás, deixa eu recuperar a minha vida, né? Tem mais ali em cima Toma Pra parar de me atrapalhar Finalização Boa Soca um Venom Tá intenso aqui o negócio, hein, galera Finalização Finalização Boa Legal, cara Ele usa até o socão Venom no ar Eita Toma Esmaga aí, então Esmaga agora que eu quero ver Acabou todo mundo aqui Tem mais um aqui, ó Sai daí Eu gostei muito desse soco Venom Caraca, dava pra ter feito muito combo aqui, galera Só que eu vacilei muito Vamos te matar Achei Bota a gente das fortes Eu não gosto Finalização Soca um Venom Boa Finalização Soca um Venom Boa Ainda consegui sair da área Vamos lá Ali na frente Certo Mais uma missão Mais uma missão Concluída Ganhamos bastante pontos Subimos de nível novamente E vamos pra casa Ganhamos mais 5% de dano Na habilidade Venom Opa Passei direto de casa Gente, calma aí Deixa eu subir Cadê a entrada? Aqui Na verdade não é É bem a entrada Ele vai trocar de roupa É muito frio É muito frio pra eu me trocar aqui Cara, isso aí é muito arriscado Ele chegar assim na janela E entrando dentro de casa Assim é Sem a máscara Os vizinhos podem ver Os vizinhos podem ver, gente Galera, é o seguinte Pra esse vídeo não ficar muito longo E também a renderização Dos vídeos 4K Demora um século Vamos ficando por aqui E eu vou continuar Se bem que eu acho que A próxima coisa que eu tenho que fazer É Calma aí, vamos ver Vamos ver aqui rapidinho Calma aí Eu acho que a próxima coisa Não vai demorar tanto Pera aí Tudo bem Derramou É só limpar rapidinho Tudo bem Não faz mal, cara Ai, essa não Meu filho Que lindo Valeu, mãe Teremos visita hoje Pode arrumar o apartamento Por uma musiquinha Criar um clima Ah, é a Nádia Sério? Sua diretora de campanha No Natal O comício não vai se organizar Sozinho Muito obrigada pela ajuda Filho Alô Hum, ok Prepare o apartamento Bom Acho que eu vou deixar isso aí Para o próximo Galera, é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou E quer continuar acompanhando O like Se inscreve Ativa o sino E se possível Também Me siga no Instagram Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu